Olá pessoal do Faturam na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta quinta-feira 18 de abril, 18 horas e 37 minutos para estar trazendo para o canal uma nova simuladora de mineração LASUR Ela está oferecendo aí no cadastro 1.000 GHS de capacidade Isso aí equivale a 1 dólar em capacidade de mineração Você também pode estar aumentando a sua capacidade no programa de parceria Ela oferece aí mais 25 GHS para cada pessoa que você conseguir indicar Além disso, ela concede também 10% sobre o montante do investimento dos seus indicados A LASUR, uma parte do FAC, menciona que é possível você fazer saque sem fazer investimento Não há necessidade de fazer investimento desde que você consiga o mínimo para o saque Vamos a mais informações aqui sobre esta simuladora de mineração Ela trabalha com o sistema de níveis, com o nível inicial, ou seja, somente com a parte de bônus Você tem um ganho de 1% diário A partir do investimento de 1 dólar, já sobe para 1,5% diário Até atingir 7% diário Temos aí uma calculadora dos ganhos Algumas características do projeto Algumas fotos Vamos ao FAC, com as informações mais relevantes Como você se registrar, basta preencher com um e-mail válido e criar uma senha Para você conseguir o bônus Obviamente, após o cadastro, você estará com o seu bônus ativo Você pode estar aumentando o seu ganho, a sua receita na plataforma De três formas Comprando capacidade A partir dos bônus que eu já mencionei Bônus por parceria 25 GHS para cada pessoa que você indicar Além disso, existe um bônus na parte da dashboard Um bônus a cada hora De 5 GHS E ainda um bônus diário De 20 GHz De capacidade O mínimo para você investir Na opção dólar É de 1 dólar Tem aqui Perfect Money Payer Para a criptomoeda, não existe mínimo Necessário O mínimo de saque Temos aqui a opção Bitcoin 100 mil satoshis Dogecoin, 300 doges Ethereum, 1 milhão de satoshis De Ethereum Dólar, 50 centimos E Litecoin, 1 milhão de litoshis Então, dá para ver aí claramente Que o mais rápido para você conseguir fazer saque É o dólar 50 centimos É o valor mais baixo entre as opções mencionadas Estatística da plataforma Mais de 26 mil pessoas Registrado Aqui eu vou mostrar mais uma Total de investimento A parte importante 4.538 dólares Saque 50 dólares E 85 centimos A esquerda Temos aqui Os últimos investimentos E a direita Temos aí Os primeiros saques Dessa plataforma Que está no seu segundo dia De existência Tá bom Vamos então A parte Da dashboard Mostrar aqui O cabinete Eu tenho aqui Um total De 1.078 GHS De capacidade Tudo obtido A partir Dos bônus Eu estou minerando Aqui O dólar Já tem aqui 1 centavo Quase 2 centimos Minerados As opções De mineração Bitcoin Dogecoin Ethereum O próprio dólar E o Litecoin Para você Estar comprando Capacidade Conforme eu Temos aqui Um sistema De níveis Que mostra Qual é o possível Nível de investimento Para percentual De ganho Temos aqui Já uma simulação De Um depósito De 10 dólares Te dando aí 10.000 GHS De capacidade O mínimo Para a compra É de 100 GHS Ou seja O equivalente É a 10 centavos De dólar Então apesar De ser Possível Depositar Qualquer Montante Em criptomoedas Para você Comprar A capacidade Que é o que Impor O mínimo Tem que Equivaler A 10 centimos Beleza As opções De investimento Payer Litecoin Bitcoin Perfect monetário E Dogecoin Então vou fazer Aqui um depósito Para mostrar Para vocês Vou colocar Aqui O montante De 1 dólar Que vai aumentar Para 1 e meio Da 1000 GHS A opção Payer Já selecionei Aqui Vou clicar Em replenish Vou ser redirecionado Para a página Da Payer E já retorno Aí Ok pessoal Retornando Aqui ao vídeo Na parte De operações Da Lazo Depósito ativo Me deu aqui 1014 GHS De capacidade Mais uns quebradinhos Mine Panel Tornando aqui Com a capacidade Já aumentada Em bônus Na parte Aqui do menu A esquerda Temos Dois tipos De bônus Um bônus Que é concedido A cada hora E um bônus Diário Já há uma Contagem Aqui do tempo Regressivo Necessário Para você Estar clamando Novamente Detalhe que é importante Aqui nos bônus Que Uma vez que você Esteja Seja bastante Ativo Aqui Dentro da Plataforma Os seus bônus Vão aumentando Ou seja Na primeira vez Você vai clamar 5 GHS Na segunda vez Já vai subir Para 6 GHS No meu histórico Dá para mostrar Aqui para vocês Que inicialmente Eu consegui 5 Posteriormente Aqui 6 7 Aí passaram-se Muitas horas A plataforma Dá um reset E retorna Ao montante Mínimo Do bônus Ok Em partners Já são mostradas Aqui as informações Para cada pessoa Que você conseguir Indicar Com o seu link De referência Mais 25 GHS De capacidade O programa de parceria Oferece 10% Sobre o montante Do investimento Dos seus indicados Temos aqui O link Para você Estar divulgando Esse aqui É o meu Ok Beleza Então vamos Seguir aqui Em frente Com o vídeo Aproveitar o vídeo Para trazer Alguns comprovativos De pagamento De outras simuladoras Temos aqui A X2 Esta hype Ela já está Com mais de um mês De existência Não sei Ao certo Quantos dias Mas são mais De 30 dias O mínimo de saque É de 100 Dogecones Ela trabalha Apenas com Dogecones Vamos fazer Aqui o saque Já foi processado Temos aqui A data De hoje A hash De transação A nova transação 104 Dogecones Pagos instantaneamente Pela X2 E também Temos aqui A Doge Factory Esta hype Esta simuladora De mineração Que na verdade É uma hype Ela foi apresentada No canal Tem aqui 112 Dogecones Para fazer a primeira Retirada Da plataforma Existem algumas opções Você pode Fazer reinvestimento Com a sua balança Ou simplesmente sacar Vou clicar aqui O meu draw balance Está dizendo Que o meu saque Vai ser visto Após Uma hora Vai ser visto Enfim Continuando aqui Aqui é o vídeo Depois de alguns minutos Para trazer para vocês A confirmação Do saque Da Doge Factory Carteira aqui Dogecoin 110 Dogecoins Transação Já está aqui Processing Confirmando A plataforma Está pagando Sem nenhum problema É no FAQ Só para Confirmar aqui A informação Sobre a questão Do saque Ela não paga Instantânea Paga Manualmente Leva de 1 a 24 horas Para processar O pagamento Beleza? Mas Doge Factory Está pagando Sem nenhum problema Beleza? No mais Vou deixar aí Os links Mais abaixo Dessa nova simuladora De mineração A LASO E Das simuladoras Que ainda Seguem Pagando Lembrando sempre Gente Que LASO X-Doge E Doge Factory São Hypes Qualquer tipo De investimento Em Hypes Envolve risco Portanto Se você se decidir Por fazer Qualquer Tipo De investimento Em uma Dessa Simuladora De mineração Tenha sempre em mente Que elas Poderão Parar De pagar A qualquer Momento Portanto Nunca Jamais Invista Aquele montante Que for Fazer falta Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E nos vemos No próximo Valeu Aquele montante De Obrigado.